Você vai disputar um lenço de tempo para cada gota de carne que está aqui. Que tem experiência aqui com carne de boi. Eu fico super tranquila porque era exatamente o que eu estava estudando hoje de manhã. Então pense bem, a prova começa com o jogo. Está me entendendo? Sim, chefe! É uma prova de inteligência. Nem sei como é que funciona o leilão, estou em apoio. Como é que funciona o leilão? A gente tem um tempo para a prova que é de 1 hora e 30 minutos. Vocês vão comprando o tempo a partir do lance mínimo de cada corte de carne. Quanto mais lances forem dados, mais vai aumentando o tempo que vai ser retirado do tempo total da prova. Entenderam? O último corte não vai para leilão. Ele vai para quem sobrou com um tempo específico. Temos aqui o shoulder. Um corte comum entre os americanos. Não tem quase nada de gordura. Então tudo que é... Lance mínimo pelo shoulder. 5 minutos. Agora, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 35 minutos. 35 minutos, 35 minutos. Vai ficar no 35 minutos. Você levou, Juliana. Portanto, você tem 55 minutos para cozinhar. É melhor pegar algum prato, mesmo que eu nunca tenha feito, do que correr o risco de ficar com a última opção. Eu deixo a carne de lado. A minha primeira atitude é colocar a mandioquinha na pressão para ganhar tempo. E faço os meus tomates confites. Eu começo pelo acompanhamento. Estou muito animada com essa edição especial e eu tenho certeza que eu vou ser vencedora desse Masterchef. Meu nome é Juliana Raiz, cresci em Minas e eu sou mistilista de moda íntima. Eu tenho uma empresa pequenininha. Como a minha família é mineira, eu cresci vendo a minha mãe cozinhando, as minhas tias cozinhando. Eu comprei alguns livros, estudo muito pela internet e eu quero ir atrás de abrir um restaurante, trabalhar em algo que eu gosto. Pedi da missão de uma empresa que eu trabalhava e nessa noite eu sonhei que eu estava fazendo inscrição no Masterchef. Eu vi isso como um sinal e aqui estou. Juliana, por favor. Nossa branca de neve. Bom, Juliana. Quando vocês falaram que a carne não tem muita gordura, resolvi trazer essa gordura através da manteiga de sálvia e de uma musseline de mandioquinha, que eu coloquei um tomate confite e um pesto de salsinha, com um pouquinho de manjericão e castanho de carvão e parmesão. O purê de mandioquinha, o pesto e o tomate estão muito gostosos. Obrigada. Eu fico impressionada que a manteiga não derreteu. Ela derreteu um pouquinho. Eu estava lá olhando para ela desesperada. Já faz uma hora a manteiga assim. Dura. Fiquei tenso, achei que ela ia derreter toda. É um prato clássico, uma carne com manteiga de sálvia, mas isso é um dos melhores acompanhamentos de hoje. Definitivamente, realmente combina com a carne. E eu fico simplesmente extasiada, muito feliz. Ah, essa eu quero ver, quero experimentar. Você sabe que eu faço muito bem um purê de mandioquinha e uma musseline, né? Eu pensei nisso, achei que era um pouco loucura te entregar uma musseline de mandioquinha, mas depois eu pensei que é um pouco de loucura entregar qualquer prato para qualquer um de vocês. Eu acho que é um pouco de loucura estar aqui. Também. Paula, você tem certeza que você gostou de ouvir? Tem. Mesmo? Você não gostou? Eu gostei. Ah. Um prato legal. Obrigada. Neirinha come quieta. É. Vocês ó, nela. Tecnicamente bem feitos e muito saborosos. Então, Renan. Juliana. Pratos de vocês foram para nós os melhores. Sempre tem que ter o melhor. E teve um que nos agradou muito por um quesito que na cozinha faz uma diferença gigantesca. Que é o sabor. E foi o teu, Juliana. Obrigada. Sou mineirinha, né, amores? Sou de fazer, não sou de ficar falando. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te fazer. E aí, eu vou te fazer.